Ai, ai, ai. Iago, eu te mando perguntas nas caixinhas do Instagram, por que você não me responde? Por isso aqui, não acaba não. Parece piada, né? Mas não, aqui. Vamos lá, vamos lá. Acabou? Acabou. A primeira pergunta, eu tenho que printar aqui. A primeira pergunta, e o Lula? E o Lula voltou, voltou à presidência. É lamentável. O crime compensa no Brasil, a gente tem um criminoso condenado, que foi descondenado por um jogo político, tá aí, de volta na presidência do Brasil, que pena. Mas o Bolsonaro dizia, se eu errar, o PT volta. Então parece que ele errou, que o PT tá de volta aí. Uma tristeza, tá? Uma tristeza que a gente tenha no Brasil, diante do Lula. Ah, então por que você não fez campanha para o Bolsonaro? Bom, eu votei em um outro político. Eu não votei nem no Lula, nem no Bolsonaro, no primeiro turno. Eu votei em um outro político, vocês colocaram Lula e Bolsonaro no segundo turno, aí vocês lidassem com o que vocês fizeram. O meu candidato não foi pro segundo turno, então não fiz campanha pra ninguém. Perdi as eleições do primeiro turno, infelizmente. Havia candidatos melhores aí, escolheram esses dois pra lá, e vocês lidem com o que vocês escolheram pra vocês, certo? Boa sorte. Vergonha, desgraça. Graças a Deus as eleições acabaram. Olha, são 11 horas da manhã de segunda-feira, e o presidente atual ainda não reconheceu a vitória do outro candidato, né? Então assim, as eleições acabaram? Não sei se ainda vai ter uma trampizada aí do Bolsonaro, né? Tomara que ele não trampe aí, né? Que ele dê uma de Trump e queira ficar dizendo que a eleição não valeu, que foi tudo errado, que foi fraude, essas trascuras todas da galera que, sabe, tá tentando ficar no poder ao invés de servir o Brasil. Deus te louça. Tá tudo preparado, assim que ele começar a falar, vamos lá, o presidente tá aparentemente tranquilo, e tomara que ele passe essa tranquilidade à nação. Vamos ouvir. Muito obrigado. E agora, né? E agora? O cara mandou aqui. Bom, a gente trocou um bandido por outro, tá? Pra mim, o Lula é um bandido. Eu li todas as páginas do processo do Lula, da coordenação do Lula na época do Moro. Li tudo. Estou plenamente convencido de que Lula é um bandido. Porque na minha época, a gente comia calango. Um calangueiro... Tem salão, petrolão, tudo isso é envolvimento direto do Lula. A gente trocou o Bolsonaro, que claramente era um bandido, por um outro bandido envolvido no maior esquema de suborno internacional da história do planeta, certo? Quem diz isso é o Departamento de Justiça americano. E, nesse cenário, Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos. Ele continua em seu alto e sublime trono governando o Brasil, governando o mundo. Então, a gente tem paz, apesar de resultados de eleições que são ruins. Pra mim, seria ruim qualquer um dos dois. Eu preferia outros candidatos. Mas a gente está diante do controle e da graça de Deus. A igreja continua pregando o evangelho, continua com a mensagem do reino, continua trazendo aquilo que provém de Cristo, continua tratando no coração dos indivíduos, continua trazendo uma mensagem que política humana nenhuma pode trazer, promovendo uma transformação que política humana nenhuma poderia realizar no coração humano, que é a transformação que provém pelo poder do evangelho. Então, e agora? E agora a gente continua fazendo nosso trabalho de igreja, que a gente nunca deveria ter parado de fazer e que, graças a Deus, muitos não pararam. Você acha que Lula é punição de Deus para o Brasil? Eu não sei, eu não sei. Nossos políticos são muito ruins e são muito ruins desde muito tempo. Eu acredito que Bolsonaro era punição de Deus para o Brasil. Se maus políticos são punição de Deus para o Brasil, o Bolsonaro seria punição de Deus para o Brasil também, certo? Eu acho que Lula é uma punição de Deus para o Brasil também. Agora, julgar isso enquanto vivemos os governos é muito complicado, né? A gente sabe que maus políticos eram punição de Deus para Israel porque a política era diretamente relacionada à fé do povo. Então, quando o pessoal não se arrependia de seus pecados, Deus dava um líder mau para eles como punição. Mas nós não somos um Estado eleito, nós não somos uma cidade eleita, nós não somos uma nação eleita como era o povo de Israel. Nós não temos uma relação direta entre a fé da igreja e a qualidade de seus líderes civis. Nós podemos ter uma igreja firme, correta e vibrante e, ainda assim, ter maus governantes. Porque a igreja, nas nações modernas, não tem o mesmo relacionamento político que havia em Israel diante do Estado escolhido por Deus. Agora sim, claro, Deus pode nos dar circunstâncias ruins para nos punir, mas a gente também pode ser Jó. Também podemos ter uma igreja fiel, correta e bíblica sofrendo provações, sofrendo males que vêm não por causa de nossa falta de fé, mas porque Deus nos coloca em situações difíceis nessa vida pelos seus motivos misteriosos. Eu oro e torço que o governo Lula seja um bom governo. Será? Não tenho nenhuma expectativa de que seja baseado no que eu conheço dos governos passados do Lula, principalmente por causa de todos os escândalos de corrupção e da própria visão econômica que o Lula prega e manifesta. Mas eu espero, oro a Deus, assim como esperei, e orei a Deus no governo Bolsonaro, que haja um bom governo por benefício da sociedade, por benefício das pessoas. Estarei aqui crítico, em oposição, certamente, atento aos usos da religião para o apoio político, como estive atento com Bolsonaro, também atento às perseguições e ao vilipêndio da fé das pessoas, como estive atento no governo Bolsonaro. Provavelmente as coisas serão diferentes, né? Se no governo Bolsonaro a gente teve muito mais vilipêndio à nossa fé, a partir de uma corrupção da fé para o uso político, um tipo de cooptação dos crentes, uma corrupção do que é o cristianismo dentro do bolsonarismo, no lulismo, se acontecer como nos governos passados, provavelmente as coisas estarão em termos de oposição, muito mais de cooptação. Mas a igreja está cada vez mais poderosa no Brasil, nosso relacionamento político é cada vez mais intrincado. Eu acho que se o Lula tentar bater de frente com a igreja, ele vai perder. Então, talvez ele venha, um Lulinha Paz e Amor, tentando muito mais cooptar a igreja para suas pautas e para a sua política, do que se levantando em oposição à igreja. Será? Não sei. Deus que sabe. Veremos aí nas cenas dos próximos capítulos. É importante que nós, como igreja, estejamos sempre atentos e contra a amálgama religiosa e política que, infelizmente, chegou no Brasil. Nós devemos influenciar a política, certamente. Não devemos ser cooptados por políticos. Foi o erro que mais se repetiu nesses quatro anos de governo do Bolsonaro. Pastor, em qual candidato a presidência você votou no primeiro turno? Eu votei num desses menos expressivos. Eu não gosto de ficar falando do meu voto publicamente porque eu acho que não convém para mim como pastor. Certo? Sou pastor de igreja, pastorei pessoas com muitos votos diferentes. Eu não quero que as minhas análises políticas e a minha pregação do evangelho seja atrelada à defesa e à propaganda de um candidato específico. Então, assim, não é difícil imaginar em quem eu votei. O pessoal que me segue, que me acompanha nas redes sociais, sabe. Meus amigos sabem, os colegas mais próximos sabem. Mas eu não fico falando publicamente, dizendo por aí, ó, votei no fulano, votei no fulano. E ninguém que eu votei no primeiro turno se elegeu para nada. E no segundo turno, foi 0-0 e confirma, votei nulo. Isso aí eu... Porque votar nulo não compromete muito, né? Votei nulo, votei nulo. E se eu tivesse votado em alguém? Se eu tivesse votado no Bolsonaro, eu diria. Se eu tivesse votado no Lula, eu diria. Não sei, certo? Mas votei nulo. E isso eu, sei lá, não acho que é muito comprometedor dizer publicamente que votei nulo. E nem fiz campanha para o nulo, tá? Nem fiquei fazendo campanha, ah, votem nulo, votem nulo. Não fiz esse tipo de campanha na igreja, não fiz esse tipo de campanha nem na internet. E sempre que me perguntavam, Iago, você vai votar em quem? E tal, eu diria, eu vou votar nulo e você não precisa votar igual a mim, tá? Não acho que você só é crente se votar nulo e nada parecido. Eu tentava sempre deixar, tirar um pouco desse peso que se colocava sobre as pessoas. Então agora me culpando, né? Estão me culpando por eleição do Bolsonaro, né? 2 milhões e 200 mil votos de diferença, eu acho. E acham que a culpa é do Iago, né? Do Iago, que não fez campanha para o Bolsonaro. É loucura. Acha possível que o resultado das eleições faça bem para a integridade da igreja no Brasil? Olha, eu acho que não, tá? O que vai devolver a integridade para a igreja no Brasil é o poder do Espírito Santo e a obra de Cristo. E não um fracasso eleitoreiro para aquelas igrejas que estavam ávidas, né? E achando que o evangelho estava atrelado e associado diretamente à eleição do Bolsonaro. O que faz com que as igrejas recebam integridade de volta é arrependimento de pecados, fé, crescimento no caminho da palavra de Deus, viver a transformação proveniente do Espírito Santo. É isso que vai realmente devolver a integridade dos cristãos. Eu vi a gente dizendo, né? Ah, eu vou votar no Lula para acabar com essa idolatria nas igrejas. Eu ia dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter muita fé para acreditar que a mudança de um político é que vai acabar com as idolatrias nas igrejas, gente. Não vai. O que acaba com a idolatria nas igrejas é arrependimento de pecados e fé em Cristo Jesus. A mudança de um político só muda o tipo de idolatria, o local da idolatria, as brigas vão ser por outra coisa. Os corações não mudam com a mudança de político. Os corações mudam com a ação e o poder do Espírito Santo através da pregação da palavra. E esse resultado é Baal sendo derrubado? Na minha leitura, pessoal, minha, tá? Minha leitura, Baal foi derrubado, mas colocaram a Staroth no lugar. Para mim, isso só mudou o tipo de liderança ruim que estava lá. Para mim, não era um combate entre o bem e o mal. Era um combate entre dois males diferentes, mas também dois males. Um dos dois males venceu e a gente vai ter que lidar com isso. Minha preocupação como pastor é muito mais lidar com o modo como vivemos debaixo de cada governo do que em alterar o seu voto ou como é que você vai se manifestar publicamente a favor e... Cara, eu estou muito mais preocupado que você tenha fé real em Cristo Jesus e não projete sua esperança em políticos do que mudar o seu voto especificamente. Eu gosto de analisar essa relação entre política e religião. É o que eu mais faço aqui. Você não vai me ver falando de política diretamente o tempo todo. Eu falo de política e religião em seu relacionamento. Isso é o que me importa. Acho que no Brasil isso é uma pauta muito importante. Eu não sou analista político para ficar falando de política e o que acontece no dia a dia. Eu não comento tudo o que acontece. Se você olhar aqui no canal os vídeos sobre política, a maioria deles está relacionando política com religião porque é isso que eu faço aqui na internet. Então, para mim, são dois políticos terríveis. Mas achar que a Baal foi derrubada. Tá, mas aí, no lugar a gente colocou o quê? Colocou o Astarote. Também é outro líder que em certos ambientes religiosos é tratado como Deus também. Antes do governo Bolsonaro, eu estava aqui arrumando confusão, por exemplo, com o Ariovaldo Ramos que ia no empalanque do PT para falar em nome de Jesus. Sabe? E eu estava aqui, brigando, arrumando confusão, dizendo que não devia. Sou perseguido e odiado pelas esquerdas até hoje. E vou continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho porque Baal, Astarote, os líderes civis são geralmente inimigos de Deus, tá? Os líderes civis são geralmente inimigos de Deus. Os crentes, tudo de luto, pastor. Se os crentes estão de luto por causa da saída do Bolsonaro, então é porque a presença de Bolsonaro na política era a vida deles. Se os crentes estão de luto pela saída do Bolsonaro no poder, é porque a presença de Bolsonaro no poder era a vida desses crentes. Então não faz nenhum sentido você estar de luto, certo? Porque os políticos mudaram. E fica muito triste, porque a questão de luto por um político que não ficou de luto pelas nossas mortes, né? Quase 700 mil brasileiros perderam sua vida e o papo não era de luto. Não era de luto, era eu vou fazer o quê? Eu não sou coveiro, é ir daí, são números insignificantes, né? Fiquei de luto durante a pandemia, quando eu tinha que ir na casa dos irmãos da minha igreja para levá-los para o hospital para reconhecer o corpo da mãe morta, certo? Eu fiquei de luto quando os irmãos da minha igreja enterraram seus tios, enterraram seus primos, enterraram seus avós, enterraram suas mães, enterraram seus pais. Aí eu fiquei de luto. Porque o Bolsonaro saiu do poder e eu não estou de luto de jeito nenhum. A igreja continua viva, a igreja continua firme. Agora eu também não estou feliz, certo? Agora eu também não estou feliz, porque saiu um canalha do poder e colocaram um outro canalha, um criminoso condenado que só não está preso na cadeia por causa de um acordo político. Como é que eu digo isso sem parecer muito grosseiro? Eu já sou grosseiro, isso já é um defeito pessoal terrível. Mas para mim tem que estar um pouco lelé na cabeça, certo? Tem que estar um pouquinho zureto das ideias para estar feliz, certo? Eu estou feliz com as eleições. Cara, ninguém deveria estar feliz com esse resultado das eleições. Todo resultado seria ruim. Você acha que se o Bolsonaro tivesse agido diferente na pandemia, ele teria a ser reelegido? Eu tenho plena convicção disso. Se o Bolsonaro tivesse sido humano na pandemia, ele teria a ser reelegido. A diferença foi muito pouca. 2 milhões e 200 mil votos é uma votação muito apertada, muito, muito, muito apertada. A gente teve 25% dos eleitores brasileiros se abstendo ou votando branco e nulo, sabe? É muita gente, é muita gente. 5 milhões de brancos e nulos. Um dos brancos e nulos poderiam ter elegido o Bolsonaro. Então veja, é um cenário tão apertado que eu acho que o Bolsonaro não precisaria nem sequer ter sido um bom gestor na pandemia. A gente não precisava nem estar abaixo das médias mundiais de morte, sabe? Ele só precisava não ter sido um psicopata, certo? Ele não precisava ter sido um bom gestor. Ele só precisava não ter sido um psicopata. Ele só precisava ter chorado as mortes. Que coisa terrível. Nossa, muito ruim. Pessoas morrendo na pandemia. Gente, conte conosco que a gente vai lutar pela vida dos nossos cidadãos. Vocês que confiaram em nós para estarmos aqui e vamos gerenciar a pandemia para evitar tanta morte. Olha só as senhorinhas morrendo, nossos filhos morrendo. Vamos impedir. Somos pró-vida do ventre ao cosmo, sei lá. Ele só precisava ser um ser humano, certo? Ele só precisava ser um ser humano. Sabe o ser humano que apareceu nas últimas três semanas da eleição, certo? Três semanas, três semanas. Passamos dois anos na pandemia com um louco psicopata governando o Brasil, certo? Andando de jet ski enquanto a gente morria, certo? Enquanto a gente morria, ele estava andando de jet ski. Aí nas três semanas da eleição, alguém brifou ele nesse sentido, ele queria ganhar os moderados. Aí ele virou um ser humano. Do nada, do nada virou um ser humano. Não, muito triste, realmente. Lamento muito. Me arrependo das coisas que eu disse. Aí, cara, Bolsonaro arrependido do que disse na pandemia me convence tanto quanto o Lula dizendo que era contra o aborto, entendeu? É papo de político mentindo pra ganhar voto. Só isso. Opinião de mesa de barco. E agora, sai o livro A Religião do Lulismo? Ah, pode ser. Pode ser, não é? Se houver apoio amplo por parte da igreja ao Lula com justificativas bíblicas e teológicas, como houve no bolsonarismo, então dá pra escrever um Religião do Lulismo. Eu não escrevi Religião do Lulismo, e eu explico isso no Religião do Bolsonarismo, porque o tipo de apoio que o Bolsonaro recebe é diferente do tipo de apoio que o Lula recebe. O Lula é idolatrado, e isso não é uma questão a se ignorar. O Lula é idolatrado, e isso a gente sabe. Agora, o tipo de idolatria que o Bolsonaro recebe é teologicamente justificada, provém de texto bíblico, de exegese bíblica, ele usa base bíblica e se vende com uma linguagem profundamente messiânica, usando um tipo de neopentecostalês que tem uma capilaridade muito grande na população. O que a gente fez no Religião do Bolsonarismo foi analisar esse tipo de apoio ao presidente. Esse tipo de apoio não é tão comum ao Lula. Por mais que haja muita idolatria ao Lula, hoje em dia as igrejas estão muito mais em oposição do que em apoio ao Lula nesse sentido. Então, um Religião do Lulismo possuiria pouco material base desse tipo de apoio político. Tem uns prints que eu guardei, de gente usando o versículo bíblico para apoiar o Lula, tem umas cartilhazinhas do PT que tem lá o versículo bíblico e tal. Eu juntei algum material nesse sentido. Se nesses anos de governo eu encontrar algo assim, para mim seria um prazer. Prazer é uma palavra forte, né? Mas eu escreveria, certamente, o Religião do Lulismo. Até para ser justo e honesto, eu escrevi o Religião do Bolsonarismo. Se houver o mesmo tipo de manifestação religiosa no Lulismo, eu escreveria sem nenhum constrangimento. Mas eu suspeito que a gente não vai ter esse tipo tão efusivo de apoio religioso ao Lulismo. Eu acho que o tipo de idolatria ao Lula é diferente. É mais uma idolatria que se manifesta na política, mas a partir de um outro tipo de justificativa, que não é explicitamente bíblica, mas que provém dos anseios, dos impulsos, das projeções do próprio coração. Sobre isso eu já tenho algo escrito, que deve ser publicado, se Deus quiser, ano que vem. Você vai orar pelo Lula? Olha, eu passei quatro anos orando pelo Bolsonaro, certo? No culto de oração da nossa igreja, a gente sempre ora pelos governantes. A gente ora por todos os poderes, o nosso governador, o nosso prefeito, a gente ora pelo presidente. Toda quarta-feira, a nossa igreja ora pelo Bolsonaro, certo? Vai continuar orando pelo Bolsonaro, todas as quartas-feiras. E quando o Lula assumir, a gente vai continuar orando pelo Lula. Não porque a oração represente um apoio, mas porque os bons governos nos beneficiam. A Escritura nos ensina a orar para que tenhamos paz, né? E a nossa oração vai ser que a gente tenha liberdade e paz. Paz, né? Liberdade e paz para poder pregar o Evangelho, que haja governo justo. A mesma oração que a gente vai fazer pelo Bolsonaro vai ser a oração que a gente vai fazer pelo Lula. Porque nós, como igreja, estamos aqui pedindo pela misericórdia de Deus para o benefício da pregação do Evangelho. Vamos continuar orando como sempre oramos. Irmã da igreja me chamou de corrupta na rede social por votar nulo. Como proceder? Perdoando, irmã. Perdoando. A gente vive esse cenário de ruptura e de guerra em que as pessoas projetam sobre o eleitor todos os males e todos os defeitos do candidato. E é muito triste que a gente faça isso, né? A gente trata o nosso irmão que votou no Bolsonaro como se ele fosse um canalha, um genocida, um maligno, um corrupto. A gente trata o irmão que votou no Lula como se fosse um presidiário condenado, sabe? Um corrupto do mal. E a gente deveria ser mais amoroso e tentar entender o voto do irmão, tentar entender os motivos, tentar entender os anseios, discordar. Muitas vezes eu votei nulo, então eu discordo de todo mundo. Eu discordo de quem votou no Lula e eu discordo de quem votou no Bolsonaro. E eu tento entender o voto dos irmãos, entender por que votaram neles, por que agiram como agiram, quais são os anseios, quais são os medos. É muito triste que a gente trate os nossos irmãos com a linguagem tão dura, tão pesada, tão forte, quando são irmãos. Quando são pessoas que receberam do sangue de Jesus e com quem estaremos unidos por toda a eternidade. Gente que é da nossa família, da nossa família de fé. Então, irmã, se você recebe esse tipo de xingamento, irmãos da igreja, perdoe. Constranja com o amor de Deus e tente trazer de volta. Trazer de volta a um caminho de sanidade, de unidade em Cristo Jesus. O que o senhor acha sobre a intervenção militar que estão pedindo? Acho que seria possível? Os caminhoneiros pararam agora, né? Eu não sei nem se é verdade, né? Chegou no... Eu vi aí nos Twitter da vida que os caminhoneiros pararam e tal, fizeram greve, estão pedindo intervenção, vi lá o videozinho. Eu não sei nem se é verdade, eu vi passando, sabe? Vi passando. Então, assim, mas assim, de todo jeito, intervenção militar é um lixo. É um lixo. Terrível. Ruim para a democracia. Perigoso. A gente precisa de uma boa relação entre os poderes. Intervenção militar é coisa de dodói. Se a conversa chegou no nível da intervenção militar, você sai da conversa. Você está conversando com o doido. Não tem nem para onde ir. Você acha que a direita, que até então estava dividida, poderá se unir contra o Lula? Eu tenho certeza. As pessoas funcionam muito bem com o inimigo em comum, certo? Com o Bolsonaro no poder, muitos pastores se dividiram. Muitos ministérios cortaram relacionamentos. As pessoas ficavam pisando em ovos uns com as outras. Agora, com o inimigo comum, as pessoas vão começar a se amar de novo, certo? Agora a gente vai voltar a criticar o Lula o tempo inteiro, porque agora ele é o presidente. Vai ficar falando mal das esquerdas. Aí, assim, com o inimigo comum, tudo fica muito fácil, tá? O pessoal aí que se odiava, que não estava mais se dando bem. Vai, todo mundo voltar a se dar bem. Vai, todo mundo voltar a se amar de novo. Vai voltar o amor, certo? Que tinha faltado. Porque com o ódio comum, a gente volta a se amar. Até que o inimigo comum, sei lá, saia de novo. Venha um outro candidato de direito. E, sei lá, os apoios fiquem diferentes de novo. E o povo brigue de novo. Porque o pessoal, no fim das contas, não está lá muito unido em torno do Evangelho de Jesus. Não é mesmo? Bom, esse é o vídeo. Perguntei a partir dessa semana. Aí, eu acho que já passou, né? Pronto. Respondi aí as perguntas de vocês sobre eleições. Vamos voltar aí, ver se vocês perguntam agora mais sobre teologia. Sobre a palavra de Deus. Você que é membro do canal, é bem cheio de perguntas de teologia. Quero respondê-los aqui no canal. Até os membros estão mandando muitas perguntas de política, né? Então, assim, pronto. Tá aí, ó. Tá aí. Respondi sobre política. Vamos falar do que importa. Certo? A gente tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal. De terça a sexta-feira, sempre, às 10 horas da manhã. Então, confere a tua inscrição. E vamos juntos construir um Brasil que louva Jesus acima de qualquer coisa. Um cheiro no seu cambote. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.